Viu só onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor e acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente, eu estou diferente Mil por cento seguro, você deve pensar no nosso futuro Eu não vou deixar furo Eu tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei, me segurei pra não cair E quem é que não sabe que a minha firmeza é você? E quem é que não sabe que a minha fraqueza é você? E quem é que não sabe agora vai saber Embola Embolaê 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 Seu corpo no meu Embolaê 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 Diz que nunca me esqueceu Embolaê 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 Que eu estou com saudade Embolaê 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 Mata minha vontade Emboraê Viu Viu só Onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor E acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente Eu estou diferente Mil por cento seguro Você deve pensar No nosso futuro Eu não vou deixar furo Eu tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei Pra não cair E quem é que não sabe que a minha firmeza é você? E quem é que não sabe que a minha fraqueza é você? E quem é que não sabe agora vai saber Embola Embolaê 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 Seu corpo no meu Embolaê 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 Diz que nunca me esqueceu Embolaê 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 Que eu estou com saudade Embolaê 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 Mata minha vontade Embolaê 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 Seu corpo no meu Embolaê 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 Diz que nunca me esqueceu Embolaê 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 Que eu estou com saudade Mata minha vontade Mata minha vontade Mata minha vontade Amém.